Kelton dos Santos é apaixonado pela arte digital. O jovem artista autodidata natural de São Lourenço dos Órgãos, mas a residir na cidade da praia, começou a se interessar pela ilustração desde criança. Hoje, com 20 anos, ele cria ilustrações realistas digitais que impressionam. A ilustração digital começa desde pequenoite. Então, já há animações e desenhos animados. De lá, surge aquele interesse. O que surge aquele interesse, então, começa a pesquisar. De lá, começa a entrar naquele mundo, que as artistas que fazem desenhos e tal. Foi há um ano que Kelton dos Santos começou a trabalhar a sério com a arte digital. Aprendeu a fazer ilustrações com a ajuda de vídeos na internet, onde também acompanha as tendências desta arte e divulga as suas criações. A internet tem sido de grande importância através das aulas no YouTube. Você consegue aprender com ele, você consegue aprender de show com ele. Põe as referências no Instagram, que os artistas apoiam sempre, mostram seus projetos, seus passos a passo de projetos. Então, ele ainda consegue ter algumas ideias e algumas coisas que me assinem, ainda bem fazer o próprio trabalho. Kelton não está a estudar e não tem um emprego. A arte é a sua única ocupação e o seu único meio de ganhar algum dinheiro. A falta de materiais de trabalho, como canetas digitais profissionais, é o seu principal desafio. Para este jovem artista, a arte digital oferece inúmeras vantagens. Por isso, quer especializar-se nesta área. A sua meta é criar um estúdio e uma marca própria. A vantagem da arte digital é que eu tenho desenho em dispositivos, tablet, imóvel. Então, eu posso carregar aquele... Eu posso fazer aquele desenho em qualquer lugar que eu estou. Então, se você está hoje, você está fora de casa, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar a partir de lá. Tem aquela vantagem também que eu sou sempre ligado ao cliente. Então, qualquer alteração no desenho, eu posso fazer rapidamente. No futuro, Kelton pretende utilizar a inteligência artificial para melhorar os seus trabalhos. A animação digital será a sua próxima grande aposta.